Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Sepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Brasil recebeu o primeiro lote da Coronavac, a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela biofarmacêutica cinesa Sinovac. Os estudos clínicos estão na fase final. As primeiras 120 mil doses da Coronavac que ainda não podem ser aplicadas já chegaram a São Paulo. O governo fixou com a Sinovac um contrato para receber o total de 46 milhões de vacinas, o equivalente a toda a população do estado. O avião de carga da companhia aérea turca Turquies, que transportou as vacinas, saiu da Sina na passada segunda-feira e aterou ao início da manhã em São Paulo. Além da importação de doses da vacina, o acordo do governo de São Paulo e a biofarmacêutica cinesa também prevê a transferência da tecnologia da vacina para o Instituto Butantan, esta entidade pública e coordenadora dos testes clínicos no Brasil com a empresa. Os ensaios estão a ser realizados no total de 13 mil voluntários no país. Segundo os resultados publicados na revista científica The Lancet, a vacina tem a capacidade de produzir uma resposta imunológica no organismo 28 dias após a sua aplicação em 97% dos casos. Se a vacina atingir as taxas necessárias de eficacia e segurança, uma vez concluídos os testes, será submetido às autoridades de saúde para registro e posterior utilização em campanhas. Esta é uma das vacinas que vai ajudar a salvar a vida de milhões de brasileiros. Nós estamos aqui para receber este primeiro lote de 120 mil doses. O primeiro-ministro português afirmou que Portugal está preparado para comprar cerca de 16 milhões de doses de três vacinas contra a Covid-19. António Costa adiantou também que Bruxelas prepara um combate às campanhas de desinformação em relação à vacinação. As vacinas são distribuídas de acordo com uma grelha definida pela Comissão Europeia, tendo em conta a população de cada Estado-membro. Serão distribuídas simultaneamente a todos os Estados-membros e nas mesmas condições. Como sabe, há vacinas que têm uma dose, vacinas que têm mais do que uma dose. Nós já temos relativamente a três das vacinas que já estão contratadas as doses definidas que vamos comprar, numa 6,9 milhões, noutra 4,6 milhões, noutra 4,5 milhões e, portanto, é o que está neste momento a ser definido, de acordo com a grelha de repartição, que foi definida em função da população de todos os Estados-membros. O Presidente da República de Portugal considera que deverá haver sucessivas renovações do Estado de emergência, aquelas que forem necessárias para se esmagar a curva da evolução da epidemia de Covid-19 em Portugal. Primeiro que é necessário renovar o Estado de emergência. Os números apontam para isso, a tendência aponta para isso, a pressão sobre o internamento e os cuidados intensivos aponta para isso, a experiência do passado recente aponta para isso, o que foi dito sobre o tempo cada vez mais longo que as medidas necessitam para serem eficazes aponta para isso, e, portanto, a renovação do Estado de emergência. Segundo a ideia que se retira também, estamos perante um desafio que não termina nos próximos 15 dias. continua para além dos 15 dias, nas semanas subsequentes, nos meses subsequentes, que o mesmo significa, com a ponderação adequada na altura devida, uma predisposição para subsequentes renovações também do Estado de emergência, daqueles que forem necessárias para, na expressão dos especialistas, se esmagar na curva. Terceira ideia que também retenho, é de que ao lado de medidas comuns a todo o território português, nomeadamente continental, é importante avançar para medidas específicas que atendam à maior ou menor gravidade da situação nos vários conselhos do território continental. Não há medidas que possam ser eficazes se os portugueses não acreditarem nelas. A prevenção é essencial e a prevenção começa nos portugueses, em cada um de nós. Começa nos responsáveis políticos, mas começa em cada cidadão. Em Portugal, o presidente da Iniciativa Liberal defendeu que o governo tem de ser capaz de calcular o impacto na economia das medidas de contenção da pandemia de Covid-19. O partido quer um equilíbrio para não se morrer da cura. Medidas pouco fundamentadas, temos dito isso desde o princípio, quer em base científica, quer na comparação entre os impactos que tem no combate à pandemia e os impactos que tem na economia. Do nosso ponto de vista, não sei se necessariamente numa reunião como destas do Infarmed, deveriam estar presentes pessoas que conseguissem já medir os impactos das medidas que estão a ser propostas na vida económica e na vida social dos portugueses, porque se não for assim, corremos o risco, de facto, de estar a morrer da cura em vez de morrer da doença. É natural que as medidas que sejam recomendadas sejam aquelas que acautelam a saúde pública. É a sua função. Mas alguém tem que acautelar também o impacto económico destas medidas. E, portanto, do nosso ponto de vista, uma das coisas que o governo não há muito devia ter feito, no famoso gabinete de crise, para já não ter só membros do governo, porque podem não ser as pessoas mais avalizadas para o fazer. Segundo, ter alguém que fosse efetivamente capaz de traduzir os impactos destas medidas em impactos económicos. Quanto é que custa cada vez que se encerra ao fim de semana, entre as 13 horas e as 5 da manhã do dia seguinte, quanto é que custa ao setor da restauração? Quanto é que custa ao setor do comércio presencial e dos serviços presenciais? E se hoje em dia, com a experiência que já temos de vários tipos de tentativas, já seria possível conseguir e ninguém está a fazer esse esforço. Conclusão, tomamos medidas com base ou na preocupação que temos naquele momento, no medo, mas com muito pouca capacidade de conseguir equilibrar aquilo que desde o princípio dissemos que era fundamental proteger a saúde das pessoas, mas proteger também a economia do país. O secretário-geral do PSP de Portugal criticou a arrogância do líder do PSD. Rui Rio admitiu que, obviamente, impediria a realização do Congresso comunista, considerando-o um caminho perigoso. As medidas têm consequências sociais, laborais, econômicas e, mesmo já, há alguns ensaios em relação a direitos e liberdades fundamentais, direitos e liberdades políticas, que começam a ser alvo, digamos, de pressão. Aliás, acho que todos ouvimos ontem o Dr. Rui Rio, portanto, a dizer que se fosse governo, proibia o Congresso do PSP. Foi pena não explicar como. Se era por a Constituição de Quarentena, se era, portanto, aceitar, passivamente, que, a parte do agravamento no plano social, portanto, no plano laboral e económico, se acrescentasse também, portanto, esse princípio fundamental do exercício das liberdades no nosso país. Então, o caminho perigoso reconheça-se. Eu percebo, tendo em conta a situação em terra que está a viver, procura atirar ao lado, tanto como manobra de distração, na medida em que tem grandes responsabilidades em que um setor da extrema-direita, neste momento, esteja a ser o centro da direita. Com, digamos, um papel secundário, ou menos que isso, por parte do CDS, e agora também o próprio PSD, um partido com aquela dimensão, mas neste momento perdeu, portanto, esse centro da direita recorrendo, portanto, a esse partido de extrema-direita. Em Portugal, o Bloco de Esquerda defendeu a necessidade de mais medidas e mais ação social para combater a pandemia de Covid-19, mas considera que devem passar pela responsabilidade do Estado e pela criação de mais direitos. O país vive neste momento, ou atravessa uma situação epidemiológica preocupante. É essa a palavra. Como foi hoje demonstrado, existe neste momento inúmeros conselhos no país com uma incidência superior a 1.000 novos casos nos últimos 14 dias por 100.000 habitantes, o que é muito elevado. Existem, aliás, vários conselhos, até com incidências maiores, 1.200, 1.300, 1.500 novos casos por 100.000 habitantes, o que é muito elevado. E, claramente, perante esta situação, só pode haver uma conclusão, é que é preciso mais medidas. E mais medidas que não apontem só no sentido da responsabilização individual e de acumular deveres em cima da população, são precisas mais medidas no sentido da responsabilidade do Estado e da criação de direitos também para fazer face à pandemia. Nós acreditamos que só com mais Estado, só com mais ação social também, só com criação de direitos para a população, é que vai ser possível enfrentar e derrotar esta pandemia. Também nos foi dito que, por exemplo, no que toca às unidades de cuidados intensivos e no que toca ao Serviço Nacional de Saúde, neste momento como um todo, o maior problema também é os recursos humanos. É preciso mais profissionais para garantir que as unidades de cuidados intensivos funcionam, para garantir que dão resposta ao aumento de procura, para garantir que as enfermarias funcionam, para garantir que os cuidados de saúde primários funcionam. É preciso mais profissionais. E mais profissionais não se faz com precariedade, não se faz com contratos de quatro meses que acabam e os profissionais vão embora, não se faz com concursos que são lançados e ficam desertos, como acontece, por exemplo, para os médicos. O Partido Ecológico dos Verdes de Portugal defendeu medidas que protejam os trabalhadores nos locais de trabalho e nos transportes públicos. Mariana Silva afirmou que essa segurança não está sempre garantida. Existe, por isso, o reforço dos cuidados primários de saúde. Consideramos que o mais importante que saiu desta reunião é, sobretudo, o facto de sabermos que medidas devem continuar a ser implementadas. O reforço do Serviço Nacional de Saúde, o reforço da proteção e segurança no transporte público, o reforço de lares e escolas, para que todos estejamos protegidos. Como sabemos, é fácil dizer que em teletrabalho nós estamos protegidos e não estamos tão expostos ao vírus, mas nem todos os trabalhos nos permitem estar em teletrabalho. Por isso, o têxtil, o calçado, a construção civil, a indústria alimentar, todos esses trabalhos, a saúde, a própria educação, todos esses trabalhos exigem que saiamos das nossas casas e que enfrentemos a sociedade e a comunidade e possamos nos deslocar em segurança e estar em segurança nos locais de trabalho. Por isso, esta é uma questão essencial. É percebermos se estamos em segurança nos nossos locais de trabalho, é percebermos se estamos em segurança no transporte público e aquilo que nós temos visto é que nem sempre isto acontece. Por isso, é necessário que as medidas também vão ao encontro desta proteção e desta segurança tão necessária para proteger todos os portugueses e para que possamos, de alguma forma, fazer a nossa vida de forma cautelosa e protegida. Outra das questões será uma ideia que os verdes já trouxeram e que voltam a reforçar, que é o reforço dos cuidados de saúde primários, porque se nós estivermos protegidos, que se a nossa saúde estiver protegida e se pudermos, de alguma forma, desenvolver anticorpos, o vírus não se tornará tão agressivo. E hoje isto também foi aqui colocado. E por isso é necessário também fazer este esforço de reforçar os cuidados de saúde primária, de ter também os centros de saúde abertos e disponíveis para a população e para que possamos estar saudáveis e enfrentar o vírus de uma outra forma. E por último, saudar todos os portugueses, porque hoje também foi aqui dito que os portugueses tomaram medidas de isolamento e algum cuidado nas deslocações, mesmo antes de isto lhes ser imposto. Por isso, os portugueses perceberam que, com o aumento dos números, era necessário protegerem-se e proteger todos aqueles que estão à sua volta e estes comportamentos foram tidos por alguma parte da população. E um último esforço, ou melhor, mais um esforço por parte da população para que possamos realmente fazer frente a estes números. O presidente do Chega de Portugal mostrou-se confiante na ação judicial interposta no Supremo Tribunal Administrativo para reverter as restrições de horário dos restaurantes. André Ventura criticou o presidente da República e chefe do governo por acenarem com o fantasma do confinamento. O que foi hoje apresentado e que os senhores assistiram em parte também, mostra que há dois elementos preocupantes e um deles é a quebra na confiança das instituições. Ou seja, os portugueses estão a confiar menos na saúde. Há cerca de 40% de portugueses que tendem a confiar cada vez menos na capacidade de resposta dos serviços de saúde. Portanto, há aqui um problema de confiança. Eu questionei no final o governo também sobre isso e os especialistas, há aqui uma questão de comunicação que não está a passar e que pode ajudar ao colapso do sistema tal como o conhecemos. Porque uma das bases fundamentais do sistema é a confiança. Se essa confiança começa a ser colocada em causa, podemos ter um problema real. O número de consultas desmarcadas, de consultas adiadas, continuam a representar um universo muito vasto. Há milhões de portugueses que desistiram de ir a centros de saúde ou porque estão fechados ou porque têm medo de contrair Covid. Há milhares de portugueses que viram as suas consultas adiadas com a complacência do governo, que permitiu suspender serviços de saúde não essenciais e urgentes. E isto está a agravar a percepção geral em relação à situação de saúde. A questão da restauração. Conforme foi questionado ao Sr. Presidente da República, os estudos indicam que a restauração nem sequer é o setor mais vulnerável em termos de disseminação e propagação do novo coronavírus. O que significa que estamos a impor restrições absurdas ao fim de semana, sobretudo algumas durante a semana, com um impacto económico fortíssimo na restauração, na hotelaria, nos eventos, nos vários setores, sem que haja uma justificação para isso. Aliás, os estudos tendem a demonstrar até que há menor risco de infecção em alguns destes espaços do que em contexto doméstico. E, portanto, temos que perceber muito bem que empregos é que estamos a destruir e que atividades é que estamos a destruir. O Chega não deixa de condenar que quer o Sr. Presidente da República, quer o Sr. Primeiro-Ministro, voltem a lançar e a deixar no ar o fantasma de um confinamento geral absoluto. Quer o Sr. Presidente da República, quer o Sr. Primeiro-Ministro, voltaram a deixar no ar essas hipóteses. É mau para os portugueses, é mau para a sociedade, é mau para a economia, é mau para a saúde pública que os mais altos responsáveis da nação coloquem este cenário em cima da mesa numa altura destas. Gera um enorme clima de incerteza. E, por isso, não o deveriam ter feito. Ainda que depois venham cá fora dizer que estamos a tentar evitar que isso não aconteça. Parece que o Presidente da República e o Governo estão desejosos de levar o país para um novo confinamento geral. E isso é muito negativo para os portugueses e nós não o devemos permitir neste momento. É isso que resulta desta reunião. É o esforço que alguns parecem insistir em manter um cenário que leva ao confinamento geral. quando, apesar de se estar a verificar em alguns Estados da União Europeia, não deu nem continuar a dar provas de que esteja a resultar e que esteja a funcionar. Estas restrições deste Estado de Emergência são absurdas. Nós sentimos-nos enganados por aquilo que foi decidido pelo Governo em relação ao Estado de Emergência e, como já foi dito, aliás, disse-lhe cara a cara ao Sr. Presidente da República, votaremos contra este novo Estado de Emergência e eu espero que a Justiça nos dê razão, que levante estas restrições que não estão a resolver nada e estão a matar a vida dos portugueses, estão a matar milhares de empregos, a destruir a vida a milhares de famílias e que nós não podemos continuar a tolerar. O Primeiro-Ministro português propôs que as reuniões entre especialistas e políticos sobre a evolução da Covid-19 em Portugal voltem a realizar-se em regularidade. O anúncio é do secretário-adjunto do PS, José Luís Carneiro. E queria sublinhar a retoma destes encontros que foram ocorrendo de uma forma, não nestes termos em que hoje ocorreu, mas que foram ocorrendo com regularidade no diálogo entre o Governo e essas mesmas autoridades de saúde, mas que hoje podemos também tomar conhecimento do que o Sr. Primeiro-Ministro propôs no fim da reunião, que estes encontros voltem a ter a regularidade que tiveram durante a primeira fase, o que é, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do Partido Socialista, muito importante, porque permite que todos os atores, não apenas ligados à saúde, mas também àqueles que têm responsabilidades em contribuir para a informação e o esclarecimento devidos, possam todos contribuir em cooperação para garantir que as portuguesas e que os portugueses têm uma informação mais adequada à adoção de atitudes e de comportamentos ajustados também às necessidades do país. O momento é crítico. Sendo crítico, todavia, há indicadores que são relativamente positivos. E quais são esses indicadores? Por um lado, a estabilização no que diz respeito ao crescimento que vínhamos a conhecer e, ao mesmo tempo, também a diminuição no indicador de contágio, no R, o que significa que as medidas que foram adotadas têm que continuar a ser adotadas. E, por isso, se justifica também no entender do Partido Socialista, como aliás foi afirmado pelo Sr. Presidente da República, que o Estado de Emergência deva continuar a ser adotado. O PSD de Portugal afirmou que foi falta de preparação que conduziu ao descontrolo da situação pandémica no país. Ricardo Batista Leite pediu uma mudança radical na estratégia de identificação, isolamento e testagem de casos suspeitos ou identificados. Claramente, ainda não se conseguiu retomar o controle da situação pandémica em Portugal. Aliás, fica-se com a sensação, de facto, que a falta de preparação levou a ao descontrolo da Covid-19 no nosso país e, como foi dito pelos especialistas, ainda temos longas semanas pela frente, muito difíceis, com uma sobrecarga no sistema de saúde, colocando em risco até a capacidade de resposta dos cuidados intensivos e, potencialmente, um aumento agravado de óbitos que tipicamente têm uma decalagem de 10 dias a seguir ao pico de número de infecções. Olhando para o conjunto de dados, percebemos que as medidas implementadas, na opinião dos peritos, as medidas difíceis com impacto económico brutal nas últimas semanas, não vão sortir a totalidade dos efeitos desejados, no sentido de reduzir o número de casos para um número gerível. E mais, somos, de facto, uma vela, um barco de vela a navegar às escuras e sem bússola, no sentido em que, quando olhamos para os dados efetivos, só na última semana, 80% das novas infecções decorreram sem que se tivesse sido possível detectar a ligação epidemiológica. Ou seja, compreender como é que estas pessoas se infectaram. E, portanto, quando nós ouvíamos que 68%, agora 60% das infecções tinham decorrido em contexto familiar, hoje percebemos que isso é uma porcentagem muito mais pequena do que na realidade foi, porque objetivamente não se sabe. E, quando não se sabe, não se conseguem tomar medidas assertivas. Mas, quando nós olhamos para aquilo que são as expectativas em relação à vacinação, há, neste momento, mais incertezas do que certezas. Isto é, há, de facto, uma expectativa que esperemos que se concretize de poder haver um início do programa de vacinação contra a Covid-19 no primeiro trimestre do ano que vem, mas não há respostas sobre quem será vacinado, se haverá uma vacina aprovada pela Agência Europeia de Medicamento e quantas pessoas têm que estar vacinadas para nós considerarmos que há uma situação em que nós podemos diminuir as situações restritivas. Foi ainda dito, por parte dos peritos, que nos países onde conseguiram reduzir drasticamente o número de novos casos, uma fase em que nós ainda não estamos, o que se está a verificar é que nesses países está a ocorrer um novo aumento de casos e, portanto, uma nova onda a crescer com efeitos que são potencialmente devastadores do ponto de vista económico e social. E, por isso, a nosso ver, é fundamental que o Governo faça o que é preciso para controlar a pandemia, inverter o número de novos casos para uma situação que seja controlável pelo sistema. Nós temos visto, da parte do Governo, muitas vezes, uma tentativa de olhar só para os países que têm respondido pior, têm olhado para a Bélgica, têm olhado para a Espanha, têm olhado para a Itália. Nós apelamos a que o Governo olhe para os países que têm conseguido responder melhor, que evitaram uma segunda onda como aquela que nós estamos a viver, a Dinamarca, a Alemanha, a Finlândia, a Noruega, casos que têm, de facto, práticas diferentes e que vão muito em linha com aquilo que o próprio PSD, por via do Conselho Estratégico, propôs, para garantir que, depois de controlar esta onda, o país não entre em 2021 numa situação em que entramos e saímos em confinamentos que, sinceramente, não temos nem capacidade, nem recursos, nem, diria eu mesmo, da parte da população já qualquer capacidade para aguentar medidas sucessivas, dá-se sem perceber as razões subjacentes às mesmas. Em Portugal, a líder parlamentar do PAN considera que o estado de emergência não deve ser desgastado, mesmo sendo necessário ao contexto atual. Defendeu que o Parlamento pode e deve assumir um papel regulador de certas medidas. Há, de facto, ainda um longo caminho a ter que ser feito. Aqui não podemos deixar de apelar àquela que é a responsabilidade individual e o comportamento de todas as pessoas, porque, efetivamente, nós estamos a lutar contra um inimigo comum e somos todos essenciais para combater esta pandemia. Isto não significa que haja uma desresponsabilização do Estado, muito pelo contrário, é fundamental reforçar não só o Serviço Nacional de Saúde, os contratos que já foram abertos e que não foram preenchidos, nomeadamente ao nível dos especialistas de saúde pública e que só concorreram médicos. E é fundamental que o Governo vá chamar também a este concurso outros especialistas, nomeadamente os enfermeiros, entre outros, para que se possa dar resposta não só em matéria de prevenção, mas também em matéria depois daquilo que é a capacidade de resposta. Mas outras áreas têm ficado para trás. Não nos podemos esquecer que o facto de estarmos focados neste momento no combate à Covid-19 tem deixado para trás muitas consultas, muitas outras áreas da saúde, nomeadamente a nível também do combate, por exemplo, ao controle da legionela, o controle da qualidade das águas e é por isso que o PAN tem defendido que é fundamental reforçarmos também os técnicos de saúde ambiental. Para além desta questão, e algo que ficou bem latente daquilo que foi hoje as declarações dos vários especialistas nesta sessão, também é preciso que haja uma resposta consertada com outras áreas, nomeadamente a nível daquilo que é os quartais e as Forças Armadas, porque se existe uma incapacidade ao número de camas e de resposta do Serviço Nacional de Saúde, para o PAN a resposta não passa pela requisição civil, como até aqui tem sido avançada por outras forças políticas, mas sim por aquilo que já foi uma opção da contratação. Não devemos diabolizar o papel dos privados também na resposta aos problemas de saúde, mas acima de tudo por aliar aquilo que pode ser um papel absolutamente fundamental das Forças Armadas, dos equipamentos militares, dos hospitais e também da criação de mais hospitais de campanha para dar resposta a esta pandemia. Apesar deste caminho que até aqui foi feito, há também aspectos que são preocupantes, nomeadamente naquilo que é um desafio que vamos ter pela frente na renovação do estado de emergência. Tem-se falado muito naquilo que possa ser a limitação dos direitos, liberdades e garantias, mas tem-se falado muito pouco no papel que a Assembleia da República pode e deve ter. O estado de emergência é um estado absolutamente excepcional, que não deve ser desgastado, a democracia também não deve ser desgastada. Não significa isto que ela não seja necessária a este tempo, mas há um trabalho de casa que não tem sido feito e esse passa por regular aspectos da nossa vida em sociedade, como o teletrabalho, garantir que nos conseguimos adaptar a este contexto pandémico e também àquilo que têm que ser as restrições e as limitações da circulação e, portanto, é este o caminho que o PAN irá defender para que todos possamos, de facto, contribuir para que quando existem os ditos picos nesta onda da crise sanitária, possamos estar mais preparados e possamos antecipar, porque há algo que é aqui absolutamente fundamental. Nós temos neste momento a mola na nossa mão e podemos, de facto, contribuir para a achatar ou para permitir que ela nos fuja do controle e se não houver este esforço coletivo a par dos apoios do estado àquilo que é crise sanitária e socioeconómica. Dificilmente vamos conseguir combater esta crise antecipadamente e mitigar aquilo que possam ser os seus efeitos. Também em Portugal, o dirigente comunista Jorge Pires sublinhou que o setor da restauração é responsável por apenas 2% dos contágios com o novo coronavírus, citando o estudo, mas sem precisar qual. Nós tivemos ali muitas horas a ouvir a necessidade de medidas. Medidas, mais medidas, mais medidas. Todas elas no sentido de condicionar os direitos das pessoas, condicionar a mobilidade, apontando muito no sentido do confinamento e praticamente não ouvimos nada sobre medidas no plano sanitário que são fundamentais para combater esta doença. Desde logo, há um aspecto que nós, o PCP, há muito que andamos a falar nela. Muito daquilo que tem sido o desenvolvimento da doença deve-se ao facto de não termos uma estrutura de saúde pública que responda a aspectos fundamentais do controle da doença e também já se falou aqui nos restaurantes, enfim, quando o estudo diz que, enfim, apenas 2% dos casos de transmissão acontecem nos restaurantes, mas fecham-se os restaurantes, atiram-se para a ruína, milhares de pequenas empresas da restauração e vão-se atirar para o desemprego dezenas e dezenas de milhares de pessoas, mas, pelos vistos, não é ali que está o problema. Em Angola, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos repudiu a violência policial contra os jornalistas durante a cobertura de manifestações. O sindicato instou o comandante-geral da polícia angolana a explicar as constantes agressões aos profissionais receando por mortas. Infelizmente, no dia 24 voltamos a ter colegas detidos e que ficaram quase 4, 5 dias na cadeia e corriam o risco, inclusive, de serem julgados por nada, ou corriam o risco de serem julgados simplesmente porque decidiram exercer a profissão. O apelo do Sr. Presidente da República deixou-nos, transmitiu alguma tranquilidade para a classe jornalística, mas, infelizmente, a própria Polícia Nacional ignorou completamente o apelo do Sr. Presidente da República. Continuamos a ver a Polícia Nacional a agredir profissionais e a pergunta que nós colocamos é como é que podemos encarar uma Polícia Nacional, que sequer é republicana, que deveria agir com base na lei e que, infelizmente, não faz. E o que nós gostaríamos de saber é se os jornalistas estão proibidos de cobrir as manifestações. E se estão proibidos ao abrigo de que lei? Da Constituição da República de Angola, da lei de imprensa, ou existirá uma outra lei de que a Polícia faz utilização, faz uso e que nós, jornalistas, não sabemos? Têm sido situações recorrentes e corremos o risco de vermos um dia um jornalista morto simplesmente porque deslocou-se para uma cobertura de uma manifestação. A classe jornalística, o sindicato em particular, está preocupado com a violência que a Polícia Nacional tem estado a utilizar no trato com os jornalistas. É assustador para nós, se a Polícia Nacional não respeita sequer o Presidente da República, que é também o Comandante e-chefe, então estamos a ver como é que a Polícia Nacional pode lidar com o cidadão, como é que a Polícia Nacional poderá respeitar profissionais como nós. Essa é a nossa preocupação. O primeiro-ministro de Portugal afirmou esperar que o impasse é provocado pelo veto polaco e húngaro ao orçamento plurianual e ao Fundo de Recuperação Europeu, seja resolvido já em dezembro. Bom, as iniciativas que foram tomadas em julho contribuíram para se poder, para ser evitado um impasse no Conselho e ter sido possível haver um acordo no Conselho. Neste momento há uma presidência que está a desenvolver os seus trabalhos. Nós damos todo o apoio às diligências da Presidência alemã. Tenho tido a oportunidade de falar com a minha colega sobre o conjunto de iniciativas que estão em curso. Temos trocado ideias e temos assegurado e procurado assegurar que este impasse possa ser ultrapassado. Esse impasse é fundamental para a Europa, porque nós, ao mesmo tempo que temos que combater a pandemia, temos que ser capazes de responder à grave crise económica e social que a pandemia gerou e que esta segunda vaga só está a agravar. E, portanto, se já era absolutamente urgente termos uma bazuca para responder à primeira vaga, com esta segunda vaga essa urgência só aumentou, não diminuiu. Portanto, é fundamental que este impasse seja ultrapassado, de forma a que, o mais rapidamente possível, todos os Estados-membros tenham a capacidade de poder agir. Nós desejamos as maiores felicidades à Presidência alemã para encerrar este dossiê e também por isso, porque já temos uma carga de trabalhos importante para a Presidência portuguesa e o nosso objetivo é pôr em marcha aquilo que é o quadro que for agora aprovado. E, portanto, para pormos em marcha o quadro que for aprovado, é fundamental que o quadro fique rapidamente definido. O calendário da Sra. Merkel, com certeza, é o mais cedo possível. Se ela amanhã conseguir fechar o acordo, ficará seguramente feliz, ficaremos todos muito felizes, o tempo está a correr, a próxima reunião do Conselho Europeu será em dezembro e, portanto, esperemos que, até lá, este problema seja ultrapassado. Em Portugal, António Costa manifestou-se a favor de um quadro de regras comuns aos Estados-membros para a circulação no período do Natal. Alertou, contudo, que ainda é cedo para se prever a situação pandémica que se viverá nessa altura. Não houve, obviamente, uma discussão sobre medidas em concreto. Houve uma manifestação de uma preocupação geral de, perante o aproximar do Natal, poder haver regras comuns, tendo em conta que, como é sabido, nós em particular em Portugal sabemos bem, há muitas famílias que residem em pontos diversos da Europa, portanto tendem a circular e para isso é fundamental saber se as fronteiras estão abertas ou não estão abertas, se há avôs, se não há avôs, se há quarentenas, se não há quarentenas. Em segundo lugar, há muitas pessoas que, não tendo famílias dispersas, aproveitam o período natalício para terem férias e, portanto, também têm que saber se as fronteiras estão abertas, se a atividade hoteleira está a funcionar, se não está a funcionar. Portanto, há aqui um conjunto de matérias sobre as quais, obviamente, seria bom, podemos harmonizar posições. Acontece que, em todos os Estados-membros, e Portugal não é exceção, todos temos neste momento muita dificuldade em antecipar ao dia de hoje qual será a situação que vamos viver na época natalícia. Todos sabemos o que é que desejamos, mas ninguém pode garantir neste momento, porque seria absolutamente extemporâneo, garantir. Como sabemos, hoje assistiram, aliás, foi pública, as intervenções iniciais da sessão que fizemos no Infaro Médio, o professor Manuel Carmo Gomes, por exemplo, explicou de uma forma bastante clara que tem a previsão do como é a evolução até dezembro, mas conforme vai sendo mais longa a previsão, menor a qualidade e maior o risco de haver um desvio. Tem que prever a 15 dias, mas não mais do que a 15 dias. Estamos a bastar, eu sei que o Natal é quando o homem quiser, mas ainda faltam mais de 15 dias para o Natal, portanto, infelizmente, ainda não é possível, neste momento, antecipar totalmente as medidas que possam vigorar nessa altura. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto